Imagem colorida e desfocada de estudantes dispostos em semicírculo em uma sala de cinema. Ao centro, os dizeres em azul e branco, teatralizando práticas teatrais inclusivas. Os integrantes interagem em duplas e trios. A plateia sorri e registra as interações com seus celulares. Todos aplaudem. Na tela, Juliana Partica. Ao fundo, estante com livros na biblioteca do IPC. Oi, eu sou a Juliana, professora de arte aqui do Instituto Paranaense de Cegos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos claros. Hoje eu estou usando um moletom em tons cinza e azul marinho. O projeto Teatralizando, que aconteceu no ano de 2020, é fruto de outro projeto Teatralizando de 2013. Outro projeto Teatralizando 2, no ano de 2015. E a gente tentou trazer para esse projeto algumas práticas teatrais, algumas atividades artísticas que pudessem aproximar esse público do Instituto Paranaense de Cegos com a arte cênica. Então, a gente teve muita proposta de jogos teatrais, improviso teatral, teatro do oprimido, movimentos corporais, aulas de dança, música. Então, ele foi um projeto muito bacana. Ele foi um projeto aprovado pela Fundação Lei de Incentivo à Cultura. E foi justamente o ano em que a gente entrou num ano atípico que aconteceu a pandemia da Covid-19. E a gente teve essa experiência e essa possibilidade, esses questionamentos, de decidir se realmente esse projeto continuaria de maneira remota ou a gente simplesmente travaria, esperaria a pandemia acabar e ninguém tinha nenhuma certeza de nada. Em conjunto, a gente optou com esses profissionais que foram convidados para realizar esse projeto e nós optamos por continuar de maneira remota. A questão que pegou bastante é que muitos dos nossos estudantes, eles não tinham muita facilidade em tecnologia, celular, computador. E também os próprios ministrantes trouxeram essa questão de como trabalhar artes cênicas com pessoas com deficiência visual por meio de vídeos que são essencialmente visuais. Então, foi uma experiência muito legal. A gente arriscou fazer isso. Foi uma proposta que a gente pensou que se não desse certo a gente fazer online, tudo bem se a gente congelar, se pudesse retomar isso quando fosse possível. E a gente conseguiu realizar oficinas de maquiagem, oficinas de música, oficinas de expressão corporal de maneira remota. Então, foi uma experiência muito gratificante e, ao mesmo tempo, foi muito enriquecedora. Porque isso, de certo modo, nós trouxemos para o Instituto, assim como as parcerias que nós fizemos por meio desse projeto. Então, surgiram ideias novas. Agora, a gente traz aqui para o Instituto, inclusive, gravações de documentários, a gente traz gravações de podcasts, programas de rádio, coisas que a tecnologia, nesse período de pandemia, acabou oferecendo para a gente como um recurso extra, nessa troca de conhecimentos, nessa troca de afetos, ainda que distantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre essas parcerias, para mim, foi uma das coisas mais ricas desse projeto. Porque, mais do que acontecer no período que aconteceu, a gente conseguiu estreitar esses laços e trazer essas pessoas e esses profissionais para realizarem essas atividades presencialmente aqui. Então, quando a gente voltou, quando a gente retornou, uma das oficinas que era muito pedida pelas participantes era a oficina de maquiagem, que tinha tido um desenvolvimento muito legal no online e a gente conseguiu trazer no presencial. A gente teve a oficina da Bia Figueiredo aqui também, que ela esteve presente no Teatralizando e hoje ela volta para o Instituto presencialmente oferecendo oficinas de dança, oferecendo oficinas de uma, duas, três semanas. No auditório do IPC, mulher com pele branca, cabelos castanhos presos com coque, usa roupas coloridas e realiza movimentos corporais. A imagem está em câmara lenta. Pessoas estão à sua volta. A imagem evidencia um homem à esquerda, enquanto a mulher que realiza movimentos corporais aparece desfocada à direita, dançando com os braços abertos. A imagem retorna à velocidade normal. Pessoas interagem sentadas no chão. Outro grupo de pessoas, sentadas em cadeiras, gesticulam e sorrimam enquanto se comunicam. Imagem volta para Juliana, na biblioteca do IPC. Então, é um ganho muito grande, não só para esse projeto, mas para a arte, para o Instituto, a gente ter essa troca com esses profissionais. Esses profissionais conhecerem o Instituto, conhecerem as potencialidades artísticas que a gente tem aqui dentro e que a gente possa sempre estar fazendo esse intercâmbio de arte, trazendo a arte para o Instituto e também levando o Instituto. Na tela, mulher sentada. Usa roupas escuras e colar com pedra amarela. Utiliza óculos de armadura transparente e piercing no nariz. Ao fundo, com imagem desfocada, duas estudantes estão sentadas ao redor de uma mesa enquanto desenvolvem atividades de arte. Nas paredes, obras de artes coloridas espalhadas e estante com materiais. Olá, eu sou a Mariane Laurentino, eu sou professora aqui no Instituto Paranense de Cegos, sou formada em teatro e eu sou uma mulher de pele parda, cabelos curtos com mechas e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de como foi a nossa experiência com o projeto do Teatralizando. Então, foi um projeto que a gente escreveu em parceria e que a gente colocou muito da nossa energia e da nossa arte ali para desenvolver junto com os estudantes. Mas, realmente, quando aconteceu a pandemia foi um período de teste para a gente, de como a gente ia repensar essas oficinas de forma que a gente conseguisse acolher os nossos estudantes naquele momento que foi tão difícil. Então, nós pensamos nessas oficinas que aconteceram em formato online, em formato remoto e que naquele momento de distância era uma forma também de estarmos juntos e conectados ali. Então, a gente percebeu que essas oficinas de teatro elas aproximaram as pessoas naquele momento em que todos estavam trancados dentro de suas casas, né? Principalmente a questão dos nossos estudantes que são pessoas com deficiência visual. A pandemia afetou muito, principalmente na questão de sair de casa com segurança. Então, foi um momento que foi muito difícil para todos nós. Mas eu acredito que esse projeto, sendo feito dessa forma, pensado dessa forma, de a gente ter dado continuidade, ele auxiliou muito a todos nós, tanto professores, quanto funcionários e estudantes naquele momento ali em específico. Então, pensando nessa questão da pandemia e nessa distância, a gente precisou desenvolver formas de que essas atividades que inicialmente são presenciais, porque o teatro ele é presencial, o teatro é corpo, é contato, é toque. Então, nós precisamos desenvolver formas de trabalhar com isso, mesmo que por uma plataforma online. As histórias, as trajetórias dessas pessoas, nossos estudantes, foram muito exploradas, trazendo realmente as vivências deles para esse espaço. Uma forma também de fazer esse trabalho são os jogos dramáticos, o estímulo composto, que são formatos de utilização de objetos, de histórias, de momentos, para que se facilite esse contato com o teatro, para que se faça ali, então, uma mediação. Então, apesar da distância, as oficinas funcionaram muito. A gente conheceu pessoas novas, pessoas que não participavam até então aqui das nossas atividades. Então, nós fizemos muitas conexões a partir do projeto, assim como também de artistas e colaboradores, que hoje em dia também continuam as suas pesquisas e os seus projetos aqui com a gente, e tudo isso por conta do Teatralizando. A gente tem percebido, em todo esse trabalho de arte que a gente tem feito aqui, e acreditado muito que a arte é um processo de desenvolvimento humano e de afeto, a gente tem percebido que as pessoas ficam mais leves, que o ambiente fica mais leve e que a gente cria relações diferentes a partir da arte e a partir do contato com o teatro. Então, esse projeto é muito importante para mim, ele foi um desafio, eu aprendi muita coisa, eu acho que é o mais aprendido que ensinei com todos eles. e a partir dessas parcerias que a gente fechou através do projeto, a gente faz convites para que esses artistas venham até aqui, realizem suas oficinas, suas pesquisas aqui conosco, e isso tem trazido também uma forma de trabalho que é diferenciada. Então, ao invés da gente trabalhar algumas linguagens artísticas, a gente explora as mais variadas possíveis, criando oportunidades de trabalho dentro dessas linguagens diferentes. Então, realmente, são trabalhos de contato desses estudantes com outras linguagens artísticas e com projetos que acontecem também fora daqui. Auditório com pessoas sentadas. À frente e em pé, Juliana Partica segura um microfone enquanto fala. Ao fundo, cenas de um documentário passam no telão. Na tela, os oficineiros, da esquerda para a direita, Mariana Lorentino, Luís Amorim, Elisa Cordeiro, Léo Moita, que segura o microfone enquanto fala, e Taui Cabral. Juliana Partica fala em um microfone, enquanto gesticula com sua mão direita. Ao lado esquerdo, o oficineiro Taui Cabral. A professora Nádia Luciani segura o microfone com a mão direita enquanto fala em direção ao público. Ao lado esquerdo, Taui Cabral e Juliana Partica. Enio Rodrigues, diretor do IPC, fala com o público, segura o microfone com a mão direita e a sua bengala longa com a mão esquerda. Ele usa óculos escuros. Na tela, Juliana Partica. Ao fundo, estante com livros na biblioteca do IPC. E essa troca de experiências também, ele traz, por outro lado, os pontos positivos que não só trazem esses artistas aqui para dentro, mas também favorecem e, de certo modo, também oferecem acessibilidade para alguns eventos que antes o público com deficiência visual, cegos e de baixa visão não tinham acesso. Então, isso é muito legal, assim, a classe artística estar aqui dentro, estar pensando em acessibilidade, não só com projetos que acontecem dentro do Instituto, mas fora do Instituto. Como estão essas pessoas, onde essas pessoas estão frequentando, quais atividades artísticas e culturais elas participam. Então, a gente consegue trazer espetáculos de teatro para dentro do Instituto, assim como a gente também consegue ir até um espetáculo de teatro sabendo que ele vai ser acessível, sabendo que essas pessoas serão bem recebidas e terão acesso de igual maneira, assim como todos os públicos terão a um espetáculo de teatro. O público assiste a espetáculo teatral na quadra do IPC. Algumas pessoas estão usando aparelhos de áudio de inscrição. O participante coloca fone de ouvido. Câmara foca em atrizes do espetáculo. Dois homens estão sentados utilizando fones de ouvido. As imagens se intercalam com o público acompanhando o espetáculo e as atrizes em cena. O público aplaude. Participantes e professores interagem com os personagens do espetáculo e tateiam seus figurinos. Na tela, Juliana partica. Ao fundo, estantes com livros na biblioteca. Ela gesticula com as mãos sobre a mesa branca e sorri enquanto fala. O que eu gosto bastante no Teatralizando, que também aconteceram em outros projetos anteriores, mas que tem vindo muito potente para o Instituto é o teatro e o improviso, os jogos teatrais. O quanto isso tem um impacto muito legal. E às vezes a gente assiste aquelas cenas e a gente pensa que estão se divertindo, estão brincando e de fato é isso. De fato, é uma leveza muito legal de se assistir, de participar. mas isso tem uma potência tão grande na vida dessas pessoas em como elas se colocam, em como elas se apresentam no mundo. A gente tem relatos de pessoas que falam um pouco ah, eu não quero ir para o teatro, eu não quero ser ator, mas eu quero perder a timidez. Então, o quanto isso reverbera nesse ser humano que está em contato com esse mundo, que faz parte desse mundo, mas que por muitas vezes ele não é visto. Ele não está sendo presença. Então, quando ele vem para esses jogos e ele acaba trazendo a questão da vida real na ficção e ele acaba misturando e fazendo essas mesclas, é como se ele conseguisse resolver várias situações dentro dele que isso vai para o exterior, que isso vai para o social e que isso vai para a maneira como ele se coloca também, a maneira como ele se posiciona e ele cobra. Então, ah, eu vou assistir um espetáculo, não, mas é direito meu, eu sei disso. Eu sei que por essa cena de improviso, ainda que ela pareça muito ingênua, ainda que ela consiga tirar risos da plateia, que afinal de contas o improviso, ele acontece muito isso, ele é muito divertido, mas dentro dessas pessoas é uma transformação e engrenagens que está acontecendo. Então, eles trazem essa potência do teatro, essa potência criativa e divertida, mas o que importa mais é o depois, é como isso reverbera nessas pessoas. Participantes em duplas atuem em cenas de improviso. O público sorri e filma com seus celulares. Na tela, participantes sentados na biblioteca do IPC. A professora Natália em pé fala enquanto gesticula. Participantes sorrim durante a encenação. A professora Juliana interage com os participantes. Ela segura uma garrafa de água na mão esquerda. professora Mariane, sentada, interage com os participantes. Uma participante grava o momento com o celular, enquanto os demais realizam movimentos ritmados batendo com as mãos na cadeira e na mesa. Todos aplaudem. A câmera volta para Juliana Partica na biblioteca. Ela gesticula intercalando olhares para a câmera e para o interlocutor. E nesse projeto eu fui a coordenadora onde eu tinha essa função de elencar ministrantes para oficinas. Pensar nessa troca, nesse afeto, nessa potência de como isso também chegaria para as pessoas com deficiência visual e muitas delas que nunca tinham essa, nunca tinham tido essa experiência com o teatro, essa experiência com a arte. Entendendo também que poxa, mas o teatro é uma arte visual. Não faz sentido eu participar disso. E aí foi muito bacana que as primeiras oficinas que a gente realizou aqui presencialmente, eu lembro que uma das estudantes ela falou foi muito bom essa experiência, eu me senti viva. Então, o quanto isso afeta e também isso afetou nas escolhas que a gente fez para trazer esses ministrantes. que aí você não se questiona de ter experiência com atores, atrizes, baixa visão, cegos. Isso ficou em segundo plano. O que a gente pensou primeiramente é qual é a potência desse afeto, de que maneira esse ministrante pode chegar e abraçar essas pessoas que são leigas no teatro, que têm pouco contato com o teatro e ao mesmo tempo trazer para elas uma experiência que vai marcar e que vai de certo modo vai trazer ela para esse mundo da arte. Porque é uma primeira experiência, é algo que a gente sempre trata como precisa ser importante, precisa ser bonito, mas antes disso precisa ser afetivo para a gente se conectar com a arte. Muitas vezes não é o que eu quero ver, o que eu quero conhecer da arte. é a maneira como isso me afeta, é a maneira como isso me toca. Então, eu considero que foi uma escolha essencial trazer essas pessoas, o Léo Moita, o Taui, o professor Luiz Amorim, que inclusive continua trabalhando conosco aqui, a professora Mariane, que é professora aqui no Instituto também, pessoas que vieram, que já participaram com a gente, algumas que voltaram a trabalhar aqui porque criaram esse afeto. Quando eu comecei a trabalhar aqui também, o que me pegou principalmente foi a questão do afeto, a questão de você sempre estar trazendo a arte do encontro. Teatro é isso, a arte do encontro. Então, esse encontro acontece, e esse encontro aconteceu em 2020, ainda que boa parte dele tenha sido de maneira remota, mas esses vínculos permaneceram. Então, o vínculo criado do Teatralizando de 2020 é um vínculo que a gente colhe frutos até hoje. São pessoas que estão aqui dentro, pessoas que nos alegram pela presença e pelo conhecimento, que todo dia é uma troca diferente. Eu acho que uma das coisas que a gente leva desse projeto, assim como vários que a gente desenvolve falando sobre a arte é falar sobre a importância do desenvolvimento desses projetos, de democratizar esses espaços, abrir esses espaços para que o público com deficiência visual possa acompanhar um espetáculo em igualdade de condições, para que os atores e atrizes com deficiência visual que saem desses projetos, que não são poucos, também tenham esse espaço no mercado, também tenham esse espaço de fazer arte, de estar num espaço que é para todos. Então, a realização do Teatralizando, por exemplo, foi uma vitória muito grande, também falando em política pública de inclusão, a gente está incluindo, a gente está fazendo um projeto com cegos, baixa visão, para cegos, baixa visão e fazendo no coletivo. E quando a gente faz no coletivo, a gente só tem a ganhar. Então, a gente só teve ganhos, a gente só teve afetos. Ela abre um sorriso para a câmera. Uma linha branca na vertical marca o centro da imagem. Ao lado esquerdo, o site do Novo ITC. Ao lado direito, as informações. Idealização e direção artística. Juliana Partica. Oficineiros. Músico-terapia com Thaui Cabral. Iniciação teatral com Léo Mori. Técnica vocal Edith de Camargo. Teatro do oprimido com Mariana Laurentino. Musicalização com Luís Amorim. Improviso com Maicon Lorchiex. Maquiagem com Marcelino de Miranda. Artes visuais com Elisa Cordeiro. Direção de produção Diego Marquioro. Assistência de produção Juliana Partica. Registro fotográfico Lídia Ueta. Registro e edição de vídeo Alan Raffo. Audio descrição Casa Consultoria. Designer site Júlia Brasil. Produção Rumo de Cultura. Realização e coordenação do projeto IPC. Legenda Adriana Zanotto